Não é só no mundo dos sertanejos, não, é com parceria. A cantora Gal Costa fez uma postagem na rede social. A Marília atingia todos os públicos, todas as idades. E nessa publicação, a cantora Gal Costa escreveu Estou aqui arrasada com a morte de Marília Mendonça. Uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. A música que explodiu chama Infiel. E aí perguntaram, você passou por essa situação? Ela falou que não, que foi uma tia dela que passou por aquela situação. Ela compôs aquela música para a tia dela e ela até brinca. Para minha tia, não resolveu, mas para mim foi a música que me projetou e explodiu. Então, Infiel para mim deu muito certo. Uma infidelidade que acabou dando certo. E na realidade, as lamentações, as homenagens continuam. Um dos maiores nomes dos sertanejos, o Sete Camargo, lembrou de quando dividiu também o palco com Marília. Disse que ela era uma pessoa fantástica. Falar da Marília Mendonça, falar dessa cantora que o Brasil inteiro conhece, mas poucos teve a oportunidade de conhecer o ser humano. Além da cantora talentosa, da menina jovem, de sonhos. Tive o privilégio de cantar algumas vezes com a Marília, de estar no show, dividindo o palco com ela. Onde ela não escudia a admiração que tinha pela gente, mas isso tudo passou a ser secundário a partir do momento que eu vi o tamanho dela, o tamanho dela como cantora, como ser humano. A última vez que gravamos junto, nós ficamos até quatro horas no estúdio gravando. Ela me levou um whisky de presente. E recentemente gravamos um clipe de um amigo nosso em particular. Para quem teve o privilégio de conviver com ela, pelo menos por alguns minutos, vai entender o que eu estou falando. A perda do ser humano, da menina sonhadora, é muito maior. É meio difícil de acreditar que uma pessoa tão jovem, com 26 anos, com a potência vocal, com o talento, mãe, filha, deixa assim num acidente, toda feliz dentro de um avião, postando coisas nas redes sociais e minutos depois acaba. E o sambista e ex-presidente da Mangueira, Ivo Meirelles, lamentou a morte da colega de profissão. A certeza que temos na vida é de que a morte vai chegar, né? Mas quando vem dessa forma trágica, de uma artista tão jovem e talentosa, a gente se choca, se choca de verdade. Do pouco que eu conheci sobre a artista Maria Guimendonça, é que ela, através de suas composições, tinha uma forte representatividade com as mulheres do país inteiro. Eu me solidarizo com parentes, amigos e fãs, e rezo para que Marília já tenha encontrado a paz do Senhor Jesus. A apresentadora Sabrina Sato também usou as redes sociais para homenagear Marília Mendonça. Ela postou uma foto em que aparece com a filha Zoe ao lado da cantora. Sabrina escreveu, Descanse em paz, rainha. Ela aqui também tem esse jeito de se vestir sempre muito alegre, talvez por isso as crianças se espelham nela, se identificam, porque sempre com esse sorriso no rosto, roupas alegres. Além da sofrência, ela também tinha músicas animadas, que são ali do forró, que as pessoas gostam de dançar. Só a letra que era sofrência. Só a letra, o ritmo, muitas vezes não. E era uma sofrência que acabava trazendo alegria para as pessoas, por isso ela reunia milhões de fãs em todos os lugares por onde ela passava.